O que é? O que é? Não, tô jogando ainda. Foi o meu melhor tempo. Mas tá difícil, velho. O bagulho é... O bagulho é hardcore, meu. Hardcore, meu. Vou pedir pra minha vó, mano. Fazer esse bagulho aqui, mano. Puta mundo injusto, meu. Puta mundo injusto, meu. Acelera aqui, meu. Pô, meu. Nossa, o maluco trouxe o carro aqui pra me arrumar, velho. Tá caindo aos pedaços, velho. Então... Se for pra levar carro bom, não é. Mas também levar um ferro... Levar um ferro velho pra arrumar vai pro inferno, né? Você é mecânico. Seu dever é arrumar. Ok. Ok. Mas vai que eu sou um velhinho. Vai que eu sou um velho. Vou mandar a foto do Mini Beetle que eu tava dirigindo. Mini Beetle? Silêncio. O carro tá todo batido já, velho. Digo a mesma coisa do carro daqui. Ai, tu tá todo fodido. Ai, tu tá todo fodido. Até o menino de trás tá ficado, meu. Tá fodido. Isso é uma porcaria. 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 Sua mãe é uma porcaria. Mano, o Goku é forte. Que meme. Dois silenciador médio e silenciador traseiro V8. Que legal. Chamado Face Up. Face Up. Eu posso virar um velhinho. Agora sou uma mulher. Agora sou uma mulher. É. Silenciador traseiro V8 OHV. JPC, W3. Vou... Oi? Ela é... Ela é uma linda mulher. Ouçada pra cá, galera. Trinta e oito anos. Ó, essa é duas minhas, hein? É bonito, caralho. As mãos acima de 65, né, Luiz? Hã? Microfinir. Não, não, entre 30 e 40, tamo junto aí nessas cartas. E o Júnior tá pegando acostamento aqui no print. Ah, desisti já, velho. Tô com paciência, não. Tô com paciência, já não. Com paciência, não. Jogar um Saints Row, porque... Nossa, que saudade desse jogo, velho. Quero pegar umas pirocas que dá na cara de negro, entendeu? Eita, porra. Só que eu joguei o The 30, finalizei ele. Por que conteúdo oculto, caralho? Tá de zoeira com a minha cara? Agora eu tô jogando aquele Senses of Hell. Senses of Hell, que é a continuação do The 30. É na mesma cidade, mesmo mapa. É o quê? Que dá pra inferno? É... A cidade vira um inferno, na verdade, né? É isso. Vira um inferno. Morena Bacarim? A breeder, future, and better, and alive. I'm alive. Ela é bonita, sim. Ela é uma linda mulher. Qual a idade dessa mulher? 38 anos. Ah, agora tá explicado. Tá bom, ela é bonita, sim. Pra quem tem 38 anos, ela tá bem bonita. O nome disso é... Hi, Ui. Não assisti Gotham? Eu? É? Não. É uma boa ideia? É começar a assistir? Mano. É a melhor série da DC, velho. De série, a DC só vai fazer, velho. Série, a DC só vai fazer. Agora filme... É a melhor série da DC. Vale a pena assistir? Vale. Isso não quer dizer muita coisa que será a melhor da DC. Pra mim, é a melhor série. Da DC é Gotham. Eu não sei se o Fua acha isso, ele já assistiu outras, e eu não assisti as outras. Mas pra mim é... Eu não tenho que discordar disso daí, mano. Gotham, tipo... A história é genial. Não dando spoiler, Gotham se passa numa época que o Bruce Wayne ainda era... Um bebê. Um bebê. É isso aí. Calma aí que eu vou no banheiro já vem. Calma aí. Não, pera aí. Não, eu vou no banheiro. Não aguento. Calma aí, deixa eu falar. Eu deixo, mas... É pesado. O tempo de ele levantar, o Junior. É o tempo de ele se mijar. Pô, esse jogo aqui, eu acho que tava lá em cima, hein, mano. Que eu jogava o Saints Row 3. E eu agora aqui, acho que roda lá em cima que eu jogava o Saints Row 3 lá. É. Tô, esse jogo aqui. Só que ele é um jeito que é mais zoeira, né? Bem mais zoeira. É polêmico. Você pega umas armas mal bizarras aqui, né? Tem umas pirocas aí. As pirocas. Arma boa, pô. As pessoas aí. Arma boa, pô. Arma branca. Beleza, já vou pegar. Muito obrigado, viu, mãe? Voltei. Agora vou continuar falando de Gota. De Gota, eu Gota, como diria no mundo canibão. Então, continuando aqui a história de Gota. A série se passa, então, antes do Bruce Wayne virar o Batman. E mostra todos os vilões. E quando o Gordon começa a administrar o departamento de polícia. Hum. Muito foda. Pra quem gosta, deve ser muito interessante. Não, é muito foda. Porque mostra o crescimento de todos os personagens, os vilões. Hum. É interessante. A trama é muito boa, né? A trama do negócio é genial. Calma, calma, Fui. É de sífilis. Não é genial, não. Calma. Pega a leve. A drama. Eu acho que a drama é foda. Calma, é de sí. Não, é sério. A séries é boa. Flash e o meu irmão já assistiu. Flash é boa mesmo. Cara, Flash, mas, hum. É, é bom. O The Flash é um dos meus heróis favoritos da DC. É, mas o o seriado não é tão bom, assim, né? Mas o Arrow mesmo. Mas o que você achou de Gotham? Com o pará do Zé. Ah, agora. Aí, ó, meu irmão, ó, meu irmão, ó, meu irmão aí assistiu todas aqui e falou que Gotham é melhor. Pode falar, meus caras. e aí, ó, olha aí, ó, porra, Denison. Oi? É zoeira, pô. Meu irmão falou que o Flash é muito clichê. Que o Flash é muito? Clichê. Ah, tá, não. Eu tô ouvindo isso do Pablo, do Qual é a Música. Sério. Não, não, não. Sem brincadeira. Não, é que eu gosto do Flash, mano. Eu acho que ele é um super-herói que nem é OP e nem é zoado. Eu achei da hora. Ô, Ful, você assistiu o filme na pauta de ignição? Não. Ah, assisti, assisti. E aí, você achou? O desenho é muito foda, mano. Muito louco, né? Porra. Ele voltando no passado, encontrando, de vez de ser o Batman, de vez de ser o Bruce Wayne, é o pai dele. O Batman é muito foda, mano. Oi? Você assistiu já? Flash. Não sei nem o que vocês estão falando. É uma animação. As animações também da DC, eu acho da hora. que é de fiar com o quadrinho, né? Pelo menos as animações. O ponto de ignição é o Flash voltando... Ele quebra a dimensão? Fala. É a dimensão mesmo. Ele quebra a dimensão de tanto rápido que ele é. Tão rápido que ele corre, ô, Denison, ele quebra o ponto de ignição, mano. E aí, ele mexe com o passado, presente e futuro. Que da hora. Aí, aí ele tem que voltar pra um outro tempo onde o passado é diferente. É o passado, né? É onde o passado é diferente. Você assistiu esse filme, Wesley? Hã? Você assistiu esse filme? É desenho. É desenho aqui. Você assistiu esse filme? Ah. Muito bom. É verdade. Ele criou um universo paralelo. É vários universos paralelos. A primeira pegada é do... do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho, quando ele mexe com a pedra do tempo, ele... ele altera, ó, os outros universos. Interessante. Muito louco, Doutor Estranho. Você recomenda. Tá recomendado. Nossa, ele só viu a thumbnail do bagulho e já sabia o nome, mano. É louco, mano. Quem? Ué, né? Eu. Porque eu fui perguntar pra ele qual que era o desenho. Sim. Eu tava imaginando que era a negra da justiça, né? Não sei, eu não tô imaginando nada. Mas é que eu nunca vi. É a negra da justiça mesmo? Ah, é que não tem negra contra o... Só que chama ponto de ignição. O nome é bonito. Ah, do Coringa tem um quadrinho. O do Coringa é o Denison. Esse daqui também que é do... do Batman, né? Eu acho que esse daqui é a piada mortal. Eu já ouvi falar. Mano! Falam que é o melhor. Nossa! Eu tenho... eu tenho um quadrinho desse, velho, pra você ter ideia. Então. Esse aqui eu tenho um quadrinho, né? O Jovem Nerd fala. muito, não sei. Mano, é muito foda. Muito foda. Tentei passar pra um irmão e ele não conseguiu baixar. Mano, o quadrinho... Quem leu o quadrinho e assiste o... o filme é a mesma coisa, velho. Mas é igualzinho, 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 velho. Muito foda. Então é bom que eu preciso ler o quadrinho. Sim. Que lugar que eu vi. Tem estamina pra voar. Voar, voar. Eu ia fazer outra piada. Qual que é isso? Tem estamina. Nossa senhora. What? E por onde for, subir até... O Part 9 não sai aqui, só conversando com os caras. Ai, essa unha é muito boa, velho. Quem? Moreno. É que o poste tá aberto aqui bem na minha cara e eu tô lembrando pra cara dela agora. Ah... O Wesley passou o dia com a mão ocupada, mano. Que isso, cara? A única coisa que eu acho que dá nesse jogo é que você farma umas coisas tão rápido, mano. Chega a ser apenação. Eu nunca joguei, mano. Esse é o tipo do jogo que o Denison gosta, né? Qual jogo, cacete? Sent's Row. Ah, Sent's Row, nossa. É um jogo pra se divertir, velho. É a intenção de você jogar videogame. É o que eu tô falando aqui, você farma umas coisas tão rápido que não dá nem graça. Você começa fraquinho, mas você fica forte muito rápido. Esse aqui do inferno, você ganha umas asas da hora, velho. É tipo o Prototype que você já começa apelando no jogo e vai ficando pior ainda. Você ganha uma asa e... Um dia eu vou trazer uma série de Sent's Row pro canal. O que? No verdade. Sent's Row é foda. É um jogo que eu gosto. Tem que pegar as almas pra upar minhas habilidades. Acho que é o The Third. Tem uma parte que o pessoal vira zumbi que é da hora. É o The Third. Uma cidade vira... fica isolada lá. É. Essa daí é da hora mesmo. Ui, coceira. Ah, dá pra jogar com a menina do... Do inferno lá, aquela menina que fica nerd que fica ajudando ele. Puti as asas, velho. Puta, que da hora. As almas aqui. As almas aqui. Suspensão, Double, Wishbone. Nossa, eu lembro que tinha um... Tinha uma habilidade que eu ganhei no outro. Uma DLC que eu ganhei. Pega a cor. E você corria... Aí era tipo uma pegada meia flash falando até assim. Você corria e, tipo, arregaçava os carros. Mesmo que tivesse na frente. Caralho. Na hora. Eu acho que eu lembro uma porra dessa. Falei eu. Como é que é mesmo? Qual que era o jogo? No Borderlands. Tá penal. Você já tá penal já. Não, eu tinha no outro jogo. No outro Saints Row. Nesse daqui não. É que tem uma habilidade que é bem parecida. Parecida. Eu acho que se publicar esse jogo aqui lá no Facebook, no YouTube, eu tenho certeza que ela deve censurar. Censura nada. Censura ou? Piroquinha. Ah, é só substituir a... a piroquinha, bota outra coisa. Você pode substituir uma pasta de dente por... Pepino. Arzebaijão da terra. Arzebaijão da terra. Pepino. Censura. 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 Não, jumento. Calma aí. Tá gastando peça à toa aqui. Aê, garoto. Censura. Menebre. Sai daí, Menebre. Censura. Censura. Vou matar o maluco desse em arma. Como é que é o nome da pessoa? Duh Duh Seja aquele velho É sério que eu acho que eu fiz essa cagada? Sério isso Sim Ele é burro Sim Muito burro Sim Filho da puta Qual foi a cagada, puta? Conte Não, eu não troquei a caixa de direção E eu não tenho como avaliar ela se eu não tirar Só que eu já montei toda a suspensão de volta Eu tenho que desmontar tudo de novo Às vezes dá essas merda Vou analisar aqui com calma Pra ver se eu não tô fazendo cocô Beleza O nome diz É falta de comprometimento Comprometimento Martelo do Thor Agora eu vou ver o Thor no jogo Vou mexer na parte de trás aqui Quem sabe Eu não mato o mistério por aqui É Eu não tô com calma 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 Eu tô com calma Tchau.